Música Música Inicialmente gostaria muito de agradecer o convite do professor Gênero para participar do professor Gênero e dar esse seminário aqui para vocês e também dizer que é uma grande alegria para mim retornar aqui onde eu passei esses seis anos muito agradáveis não só no ponto de vista, mas no ponto de vista das palavras mas também com valência então, hoje o professor Gênero falou e eu vou falar um pouquinho para vocês dos temas de pesquisa e do trabalho então, basicamente eu vou falar um pouquinho da cosmologia pódica uma introdução bem assim significada e nós vamos ver um modelo específico para ver esses resultados que a gente vai comentar em cosmologia pódica então, basicamente nós motivações então, é o nosso trabalho só um pouquinho da relatividade geral que é um período que a gente vai utilizar bastante é um período gravitacional que é utilizado para a gente explorar o cosmologia pódica depois vamos introduzir o cosmologia pódica então, quais são as motivações? então, a gente vai ver que nessa motivação a gente vai ter que falar de relatividade geral porque basicamente quando a gente estuda a cosmologia a motivação mais importante é a gravitacional e hoje a teoria mais importante que eu estudar é a gravitação mais conhecida é a gravitabilidade geral depois a gente vai falar um pouquinho da cosmologia clássica as coisas que eu tenho modelos que a gente conhece hoje em dia vou explicar o cosmos e um pouquinho sobre o que a gente sabe hoje de nascimento do universo é a gravitação mais conhecida então, a gente vai continuar bom, então a relatividade geral clássica o que é isso? é a teoria de gravitação mais conhecida hoje em dia e como ela funciona? é algo diferente daquela ideia motturiana que a gente tem da ação à distância nessa teoria, a interação se dá a conta a gravitação ela vai ser igual é uma deformação do espaço então o corpo massivo deforma o espaço ao redor dele então as partículas com massa sentem aquele corpo através da deformação do espaço então basicamente a filosofia dessa teoria é essa que a matéria diz então como o espaço vai se curvar e o espaço então diz como as partículas em volta daquela partícula por vós o espaço que nós estamos enfrentando com essa teoria tem alguns resultados importantes alguns que já foram verificados e alguns que ainda foram verificados possivelmente então nós temos efeitos com a legislautacionais que é um buraco de um noca e um buraco negro sendo que esses dois já são mais aceitos através de observações diretas e indiretas e esse aqui ainda é espirituativo mas é um pouquinho porque é bastante interessante então aqui só para a gente ter uma imagem pictórica da diferença entre as teorias de meditação e o teograma e da relatividade geral então aqui eu tenho a terra como exemplo que exerce uma ação à distância sobre outros corpos massivos transforma-se em uma força à distância e o espaço em volta dela não se motiva continuando a planta sem nenhum observador já na teoria do oeste a terra como é um corpo muito macio deforma o espaço dessa forma e o corpo então se propagando nessa região é atraído por causa desse pulso de potencial aqui nesse corpo certo? então o primeiro efeito interessante que a gente conhece que já foi observado previsto pela setoria da relatividade geral é feito da linha de vibrato nacional como é que funciona? eu tenho aqui olha só um observador na terra certo? que está observando um quasar distante certo? essa entidade aqui e entre ele o observador nesse quasar tem uma galáxia massiva certo? então a princípio né? se a teoria da gravitação fosse newtoniana eu não conseguiria observar esse mesmo quasar aqui porque a galáxia está bem no meio dela certo? mas o que acontece aqui nessa teoria da relatividade geral? né? a luz quando se propaga ela tem uma certa energia então a massa é igual a energia né? é igual a um c2 então a relatividade então esse corpo né? como ele tem uma certa inércia uma massa esse fóton sofre uma definição né? eu invés de ir linha reta no espaço distante da terra ele pode ir em direção à terra então eu vejo esse quasar que está atrás dessa galáxia e por um ou outro raio emitido né? por ele eu também posso observar essa luz né? vendo dessa nova direção só que o observador da terra ele vai entender vai pensar que a nossa imagem né? vai ver a imagem como se fosse né? linha reta né? então ele vai ver na verdade uma imagem do quasar aqui e outra como na verdade ele está aqui atrás da galáxia então esse aqui né? novamente né? a gente vê essa explicação só que a evolução dessa filosofia do espaço público né? essa interpretação do espaço público então novamente aqui está o quasar aqui está a galáxia e aqui está a terra né? então a a imagem né? do quasar sendo definitivo aqui chegando a terra e o observador né? vendo essas duas imagens aqui então isso já foi observado né? certo? então isso é uma imagem né? feita naquele rango que tem o esporte espacial só que aqui invés de duas imagens eu tenho quatro eu tenho quatro aqui está a galáxia e aqui está quatro imagens do quasar certo? e nesse aqui é um caso mais extremo ainda disso que eu tenho aqui a galáxia e ao invés de ter imagens pontuais olha eu tenho um anel né? certo? então isso tudo aqui é a imagem do quasar como essa aquela aqui no meio certo? um outro efeito bastante interessante previsto pela realidade geral é esse efeito do buraco de minhota né? então a ideia desse buraco de minhota é o seguinte olha se eu tivesse né? um espaço usual né? sem esse 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 buraco de minhota eu quisesse ele pontuar até um ponto distante eu teria que fazer uma trajetória né? por exemplo se alguém estivesse querendo se propagar dele eu faria essa trajetória aqui olha né? e chegaria até aqui só que com a possibilidade do buraco de minhota né? eu formo uma ponte entre essas duas regiões aqui olha planos e sinóticos né? e o raio de luz ele pode penetrar nesse buraco de minhota e chegar aqui nessa região aqui muito mais rápido né? do que se ele fizesse esse caminho né? então seria né? se isso a gente pudesse né? fazer esses buracos de minhota seria uma maneira da gente se propagar rapidamente de um ponto ou outro do espaço certo? alguns filmes de ficção científica já usaram essa ideia para propagação né? então isso aqui está previsto na relatividade especial geral mas nunca foi observado então para o surgimento disso aqui olha eu teria que ter uma matéria propriedade muito especiais né? que a gente chama de energia negativa energia negativa né? de tal forma que ela fosse impossível para ficar estado nesse pescoço aqui do buraco de minhota certo? certo? esse aqui é outro efeito interessante né? que também aparece na grafina geral né? que é chamado buraco negro né? então o buraco negro é uma região do espaço olha em que um tempo gravitacional é tão intenso que a luz não consegue escapar certo? então ele aparece num observador instante assim escuro sei lá né? só que ele continua a exercer atração gravitacional né? normalmente né? então ele deforma o espaço-tempo ao negócio dele né? e por exemplo isso aqui não é uma imagem isso é um desenho né? nesse desenho aqui olha ele está produzindo uma luz gravitacional certo? uma outra imagem também isso aqui é a maneira mais usual que a gente tem de observar no lugar com os contos né? que são o que? sistemas duplos né? que eu tenho uma estrela usual né? e um buraco negro que foi uma estrela um dia mas morreu né? era muito massiva e se transformou num buraco negro então o que que acontece? né? ela começa a arrancar matéria da companheira dela então a gente observa indiretamente esse buraco negro por quê? que a gente vê a trajetória desse sistema binário né? como se fosse a trajetória de um sistema que tivesse duas estrelas né? com massas diferentes né? se a gente calcula mas a gente só observa o quê? uma estrela porque aqui ó é escuro né? se a gente calcula a massa dessa companheira a gente vê que ela é uma massa muito grande né? então a gente infere né? que ela deve ter então um buraco negro né? uma observação indireta né? bom uma outra então essa é uma motivação né? na atividade geral né? por causa da interação organizacional e a outra é o seguinte né? a cosmologia né? então na cosmologia né? a gente vai estudar o quê? a gente vai estudar o universo como um todo né? a gente vai querer estudar como é que é o nascimento do universo como é a evolução do universo né? e como finalmente o universo vai no mundo né? pra isso a gente precisa né? de uma teoria de graficação que a gente vai usando para a atividade geral certo? então todos os modelos cosmológicos mais modernos são baseados na relatividade geral então por exemplo né? a pergunta que a gente tem dessas três que a gente mencionou aqui que a gente estudou em tecnologia aquela que a gente vai querer estudar mais detalhes né? é essa do nascimento do universo né? então como é que foi o nascimento do universo né? então o modelo mais aceito do nascimento do universo que a gente conhece é o modelo do Big Bang certo? então o Big Bang basicamente foi uma grande explosão né? que aconteceu há 13,7 bilhões de anos atrás e dessa grande explosão surgiu a matéria que a gente conhece hoje em dia o espaço e o tempo né? então a gente diz que o Big Bang é uma singularidade do espaço e o tempo do espaço e o tempo social né? isso são representações sim vitóricas né? né? desse evento né? certo? do Big Bang isso aqui olha né? seria o seguinte olha o que que hoje em dia a gente acredita né? como foi a evolução do universo a partir desse livro né? então aqui tem uma forma esquemática, uma bastante rápida né? para a gente tentar entender essa história do universo então aqui olha foi o início né? a gente pode medir a evolução a partir do tempo então aquela escala lá esquerda né? até os dias atuais né? então passaram 13,7 bilhões de anos e aqui a gente pode medir também a partir da temperatura né? então no início a temperatura era muito alta ela foi esfriando e esfriando até os dias de hoje aqui a gente está mais ou menos 2,3 é 2,7 3 graus de tempo né? então no início né? teve o Big Bang depois o período de rápida expansão da escala de inflação etc depois o processo de formação de núcleos pesado é, núcleos leves desculpa então por exemplo se formou o Beuté se formou o Helio nessa região aqui nesse momento aqui né? essa aqui é a primeira né? a verificação que a gente tem desse modelo né? que a gente chama né? de modelo padrão da cosmologia certo? depois a gente tem né? o momento em que a gente tem a primeira eleição do espectro de radiação certo? depois né? o desacopulamento da matéria de energia da radiação inicialmente né? é isso aqui era dominado por radiação tá? a radiação era tão intensa que não conseguia né? nenhum elétron ser capturado por esses núcleos e formar elementos tá? então nesse momento aqui eu vi esse desacopulamento né? por causa do desacopulamento aqui então a partir daqui começou né? se possível formar os primeiros né? tá? aqui foi o o último aumento que teve é desse espectro original né? foi emitido na radiação a gente pode né? isso aqui tá bem observado que a gente pode ter uma ideia né? do que tava acontecendo aqui a parte da observação da série de ação né? a radiação pódica de fomos né? e aqui é o período de perinomização né? depois disso começaram a se formar então as estruturas das grandes estrelas das galáxias né? das galáxias até chegar hoje em dia certo? então esse é o modelo padrão da construção hoje então a gente vai querer o seguinte né? estudar em mais detalhes né? esse início do universo certo? como esse início do universo né? é? uma singularidade né? é? previsto pela relatividade geral né? a gente vai ter que utilizar né? uma teoria né? um pouquinho diferente pra estudar esse início do universo né? que é chamada relatividade geral pódica certo? a gente vai falar um pouquinho disso depois passar né? pela quantização que é uma cosmologia, uma cosmologia quântica que seria, então, estudar aquele início do universo usando essa nova teoria, que é baseada na relatividade geral e na chamada mecânica quântica Então, nós vamos falar um pouquinho das motivações dessa teoria da relatividade geral quântica, do mundo de validade e a formulação dessa teoria que a gente vai utilizar a gente vai formar o janeiro e a quantização Então, quais são as motivações? Então, para resolver esses problemas de simularidade, como por exemplo aquele início do universo celular no caso, outros exemplos seria o durado em erro que é uma simularidade, que a gente também tenta resolver essa simularidade a partir dessa relatividade geral quântico também a partir dessa relatividade geral Então, para a gente estudar essas regiões em que a relatividade geral usual não consegue explicar a gente precisa, então, utilizar essa nova teoria que é a relatividade geral quântica Então, em que regiões ela vale, certo? Quanto que a gente precisa dela efetivamente para estudar algum fenômeno? Então, por exemplo, na escala de distância ela é válida nessa região aqui, olha menor ou igual a 10 a menos 33 centímetros ou seja, muito pequena mas a gente, só para a gente ter uma comparação por exemplo, o átomo se eu tiver lá no núcleo do átomo eu estou a 10 a menos 15 centímetros certo? escalas de energia energias maiores que 10 a 28 elétron-volts então, por exemplo, só para a gente ter uma ideia dessa energia por exemplo, nesse acelerador que a gente ouve muito falar, não é? no século em que foi colocado em funcionamento ele chega em escala de energia na ordem de 10 a 12 elétron-volts certo? então, são notícias muito maiores, não é? que a gente acredita obviamente por exemplo, no início do universo na escala dessa região ou então, também, se a gente quiser pensar nessa escala de tempo, não é? voltando, não é? no início do universo seria da ordem de 10 a menos 34 segundos depois que o universo começou então, nessa escala aqui é que essa teoria seria muito importante então, olha só a gente precisa então escrever essa teoria, não é? certo? como que a gente vai então escrever essa teoria? que a gente vai formular aí, não é? então, ela é baseada, não é? na relatividade geral, não é? quantizada então, para a gente quantizar a primeira coisa que a gente tem que fazer não é? é escrever ela na forma antoniana não é? que é uma forma diferente de a gente escrever, por exemplo a teoria antoniana, não é? então, segundo a leis de 1.000, não é? certo? a gente pode escrever isso e escrever isso tudo dessa forma antoniana, não é? certo? uma outra maneira de escrever, por exemplo a leis de 1.000, não é? então, a gente pode escrever a relatividade geral tem que escrever dessa forma quantizar qualquer teoria a gente tem que escrever dessa forma antoniana, não é? então, essa teoria em relatividade geral quando eu vou escrever dessa forma antoniana ela tem algumas particularidades porque ela é uma teoria chamada que eu vou escrever então, a gente tem que levar em conta esse fato aí então, na verdade dos graus de liberdade da nossa teoria inicial que é basicamente a métrica que dispõe o espaço e o tempo a pouco nem todas elas são variadas dinâmicas porque a teoria tem esses pontos aqui então, a gente não precisa de todas as componentes no caso aqui, olha eu teria dezesseis componentes dentro dessa quantidade eu tenho que de todas as coisas então, algumas a gente não vai precisar utilizar então, para deixar isso explícito a gente divide, né? nas partes que vão ser necessárias e não então, eu vou ter seis componentes que são independentes que são as quantidades que eu efetivamente precisar e as outras, né? a gente coloca nessas outras quantidades aqui que efetivamente a gente não vai precisar, né? uma certa função m e um outro virtuico, né? então, aqui dentro desse HI são as quantidades que a gente realmente vai precisar então, para a gente ter, né? uma ideia, né? de como é que a gente vai pensar no espaço-tempo agora, né? a gente vai pensar em cima em cima aqui eu tenho uma certa seção espacial pode ser, né? em três dimensões, né? esse lugar em que a gente está esse volume aqui, né? e a gente vai deixar ele evoluir no tempo, né? então, daqui a dez minutos a gente deixa ele evoluir e ele está aqui agora certo? então, isso aqui, né? essa evolução aqui, olha que a gente vai pensar como sendo um espaço-tempo agora, né? então, em termos dessa descrição os meus H, onde estão a parte realmente importante onde estão as variáveis dinâmicas vão estar aqui nesse volume a parte temporal que deixou eu evoluir, olha fez eu evoluir vão ter quantidades que são aquelas quantidades que não tem dinâmica, né? certo? então, eu escrevi o G em termos dessas componências que são os H que são as quantidades dinâmicas os N estão aqui, né? então, dessa forma matricial, tá? e a renda muito montoniada da nossa teoria é dado dessa por essa expressão certo? então, efetivamente, olha isso que a gente essas quantidades que a gente vai precisar está aqui dentro aqui, G então, a quantização agora dessa teoria, tá certo? segue esse chamado formalismo de G porque a nossa teoria tem filmes, tá? e como é que é essa teoria, né? então, basicamente a gente vai pegar os filmes, né? que são certas exemplações que vão aparecer vamos transformar todas as quantidades em operadores e vamos aplicar ele sobre uma quantidade que a gente vai chamar de função de onda que vai ter toda a informação do sistema certo? com toda a informação que eu preciso de eu descrever o sistema cadê a que vai ser chamada de função de onda certo? então, essa quantidade essa função de onda é isso aqui, olha ela vai ser uma variável vai depender só daquelas quantidades físicas que a gente falou certo? e aqui vão estar os vínculos olha, essas duas quantidades aqui olha, são os vínculos que a gente vai então por sobre a função de onda vai existir, né? quando eu aplicar sobre a função de onda que ele se ama certo? então, então eles aqui, olha nossa função de onda em si eu transformei meus vínculos em operadores apliquei sobre a função de onda e agora, né? pra eu tentar escrever o nosso o... a evolução do nosso universo eu tenho que resolver essa situação aqui é esse vínculo aqui que vai dar dinâmica do nosso universo ele é... porque ele é tão importante ele é... viva o nome dos pesquisadores que primeiro escreveram né? essa chamada educação do mundo e do mundo então, essa teoria a gente vai aplicar então agora para o estudo do universo certo? então, eu quero aplicar essa teoria para o estudo do universo então, isso é chamada cosmologia quântica então, basicamente o que a gente vai querer é resolver o problema da singularidade inicial a gente vai querer ver o seguinte olha, que ele realmente é um evento singular ou é porque ele é singular efetivamente ou ele está parecendo singular ou não se descrever de uma forma mais precisa tá? é isso que a gente quer saber então, basicamente o que a gente vai fazer aqui, olha é resolver a equação do ídolo e do ídolo com alguns modelos muito simples certo? só pra gente tentar visualizar esse problema da singularidade né? se ela realmente acontece ou não tá certo? e esses modelos né? eles o que a gente vai estudar basicamente na geometria social deles é o tamanho desse universo a gente vai ver o que a gente pode pensar nesses modelos quando a gente escrever melhor eles basicamente vão ser esferas tridimensionais onde a gente vai estudar basicamente o tamanho associado com essas esferas já isso né? quando a gente vai estudar então esses modelos né? do universo tá? a gente vai perceber né? um fenômeno vai se defrontar com um fenômeno né? bastante importante né? que é surge né? da mecânica pódica né? e vai nos dar um entendimento melhor né? desse surgimento do nosso universo né? que é o fenômeno do tunelamento pódico né? então só pra gente entender um pouquinho melhor isso né? vamos só pensar um pouquinho nisso antes da gente passar pra essa descrição do modelo pódico né? então o que que é esse tunelamento pódico né? certo? como ele funciona né? então vamos pensar o seguinte né? então agora a gente vai pensar numa partícula esse fenômeno se dá em partícula em situações microscópicas né? e vamos pensar que essa partícula então microscópica é sujeita a um certo potencial que ela zona ela numa região certo? então ela tá presa numa região né? mas se a partícula se ela é clássica obviamente ela vai ficar presa ali pra cima não tem como ela ficar com ela a menos que eu fornecesse muita energia pra ela e ela poderá se sair daquela região certo? certo? mas se ela é uma partícula quântica ela pode chegar certo? então ela pode atravessar a barreira mesmo sem ter energia suficiente por isso e aparecer do outro lado certo? se o equivalente vamos dizer assim é impossível só mas vocês têm uma ideia o equivalente ao isso seria se classicamente por exemplo eu conseguisse atravessar essa barreira certo? sem quebrar então não é simplesmente aparecer no outro lado certo? em regiões de microscópica isso pode acontecer certo? então esse tipo de ideia que a gente vai ver que vai acontecer quando a gente aplicar essa teoria para a cosmologia nessa teoria quântica da graduação para a cosmologia né? então o universo por exemplo ele pode aparecer né? do nada certo? com um certo tamanho diferente de zero certo? ou seja ele atravessou uma certa barreira de potencial como nesse caso da partícula certo? então a gente vai ver justo mais pra frente né? então só pra gente visualizá-la então eu tenho aqui ó uma certa região se eu tivesse uma partícula clássica aqui dentro né? certo? e ela tivesse uma energia até 1 ela ficaria aqui pra sempre mais que a vida dela né? ia vir voltando pra lá se isso não fosse conservativo né? se ela fosse por exemplo né? tivesse uma energia maior do que o máximo dessa potencial ali ela não poderia escapar da vida certo? quanticamente o que acontece? mesmo ela tendo essa energia 1 você coloca ela aqui ó ela tem uma probabilidade aparecida certo? com vários fenômenos que a gente conhece como por exemplo emissão de radiação de núcleos radiativos etc isso aí é esse fenômeno certo? eles são fenômenos bastante conhecidos então agora usando esses ingredientes né? vamos tentar então fazer um modelo bastante simples né? para o início do universo né? para a gente ver né? usando essa teoria da radiação como efetivamente o universo deve ter começado né? se é simular realmente ou não essa biblioteca então inicialmente a gente vai estudar o modelo classicamente então usando a biologia clássica só pra gente ter uma ideia né? de como que ele é fisicamente né? depois vamos quantizar e aí depois vamos ver como é que é quanticamente esse modelo então classicamente né? a gente tem que fornecer né? uma uma lançada que é uma é tipo né? de métrica inicial no espaço que eu colocar nas equações de armas e resolver com a solução que a gente vai conseguir descrever esses espaços então inicialmente a gente pensa categoria assim tipo de métrica que significa o que? significa que esse espaço aqui a gente está imaginando que ele é isotrópico homogêneo ou seja se eu olhar em todas as direções ele é igual se eu tiver um ponto ou em outro e olhar pro resto do universo ele também é igual ou seja é muito significado além disso é curvatura né? se eu pegar um instante a curvatura ela é positiva né? ou seja tem regiões espaciais que são superfícies S3 né? são volumes de esferas S3 isso aí quando o tempo passa ela deixa apenas um número do tempo basicamente alterando o tamanho crescendo os números então são basicamente essas aqui então o nosso espaço ele é basicamente uma região dessa coisa se eu pudesse ter duas dimensões teria superfície de uma esfera desse tipo então à medida que o tempo vai passando por exemplo o espaço vai rompendo certo? o ambiente vai crescendo né? então a nossa rubia ottoniana né? aquela geral que a gente escreveu com espaço particular tem esse formato aqui né? então se a gente resolver as equações de âmbito né? que são basicamente as equações de âmbito geral nesse caso né? nós podemos ver o seguinte comportamento né? para esse universo então é aquela figurinha que a gente mostrou nesse caso aqui o universo tem essa barreira de potencial basicamente porque a gente descobriu o caso que é com o valor positivo né? e depois olha eu tenho uma constância cosmológica positiva que vai dominar então isso aqui vai se expandir pra cima então classicamente se eu tivesse meu universo começando aqui olha então aqui estaria o bilho bélico ele começaria a crescer 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 até chegar a ser um instante aqui depois depois ele começaria a voltar diminuir diminuir e aí terminar com o chamado Bitcoin que é quando ele colapsa sobre ele né? quando ele vai esquentando esquentando até que colapsa né? vai diminuindo e esquentando né? e se por outro lado ele tivesse uma energia maior que essa energia máxima aqui olha da barreira ele começaria né? a expandir inicialmente né? uma velocidade que ele ia crescendo né? até chegar ao mínimo aqui e depois daqui ele começaria aceleradamente a expandir para cima né? e teria uma morte gelada né? expandir expandindo né? então enfim então isso é clássica gente vamos ver agora quanticamente o nosso controle exato? então quanticamente a gente escreveu então aquela Hamiltoniano transformamos em operador aplicamos sobre a função de onda nesse caso aqui olha eu tenho essas duas variáveis né? essa aqui é da geometria e esse aqui eu tenho entendeu? e basicamente vem do fato de a gente ter considerado nesse formalismo esse modelo aliás um fluido radioativo né? então eu estou supondo que toda a matéria do universo está na presença da construção física de radiação isso atribui em certo tempo a evolução filial então a gente resolve a equação de Weillian a gente vai resolver numericamente tá certo? vamos considerar não é? alguns valores particulares para a gente poder escrever alguma coisa né? resultados e a gente vai ver então aqui olha a gente vai pegar nossa função de onda que é aquela quantidade que a gente espera toda a evolução do universo e vamos né? calcular em geral complexo então a gente vai calcular o módulo ao quadrado dela e vamos visualizar né? a evolução dela então basicamente o professor ela está dizendo para a gente como evolui o tamanho do universo certo? à medida que a gente ver essa evolução da nossa função de onda a gente vai estar olhando a evolução do tamanho do universo né? só para a gente ter uma ideia a gente vai escolher uma certa energia para essa para esse universo né? de tal forma que a energia é menor que o máximo da maior então nesse caso aqui olha se fosse clássico ele ficaria preso aqui para sempre certo? não sairia daqui então nosso universo seria o que? ele expande chegando mais em um ponto se fosse clássico e aqui são os pontos olha onde se a partícula ou se o universo atravessar essa barreira ele chegaria então na barreira nesse ponto aqui a seia e ao atravessar ele sairia desse ponto aqui a seia certo? então para esse modelo que a gente está considerando esse valor de energia o ACE em 3.48 e o ACB em 4.23 então vamos guardar esse número com essas definições que a gente vai encontrar então aqui olha está a nossa função de onda inicial tá certo? então o universo está aqui pelo início né? com certo tamanho que inicial né? e ele vai evoluir tá certo? aqui está o infinito numericamente ele tem que fixar o volume e a gente vê que o ACE está por aqui e o ACD está por aqui tá? então se ele atravessar a barreira ele vai aparecer desse lado aqui né? o ACD senão ele nossa função de onda vai ficar presa tá certo? então vamos ver a função de fil então inicialmente ele começa a evoluir né? o tamanho dele começa a crescer né? mas ainda está aquela região continua né? evoluindo aqui ele já começou a tocar na região do PACER né? ali ali já está penetrou lá dentro do PACER ele já está lá dentro do PACER ali já está apareceu direito não vai sair por aqui então já tem né? o universo conseguiu sair daquela região e aí continua a evolução dele em direção ao finito né? aumentando aumentando até chegar no finito certo? então quer dizer usando esse formarismo como é que a gente interpreta essa situação aí? o universo então inicialmente né? ele começou a a gente pode quando a gente calcula essa nossa função de onda né? a gente vê que ela é bem definida nessa região aqui né? e a probabilidade dela ser zero é é zero né? então a gente não teria o universo com tamanho zero né? então ele efetivamente então ele não é simulado porque ele não começou de tamanho com tamanho zero né? e pra gente né? classicamente o que aconteceu? quando a gente começa a observar o universo esse instante inicial que a gente observa o universo é basicamente quando ele atravessou a barreira então o início do universo pra gente aqui classicamente né? que a gente começou a fazer estendidas o universo começou de uma forma não simulada não simulada com um certo tamanho finito que é o tamanho não é? do aceler quando ele torneou e apareceu do lado direito da nossa barreira então a partir dali que começou o universo pra gente sabe? então nesse modelo a gente vê que o universo né? ele é bem definido não tem singularidade porque ele começa com um certo tamanho diferente de zero né? e depois evolui tá certo? até o dia de novo bom, existe né? uma certa probabilidade pra gente tunelar né? tá certo? ou seja né? tunelamento que o universo já faz né? ele faz com uma certa probabilidade tem uma taxa né? e a gente pode calcular ela então em particular a gente né? calculou por alguns valores de energia desde a energia quase zero né? até a energia no topo quase no topo daquela barreira né? aquela curva mais ou menos assim né? tá certo? que diz pra gente o seguinte quanto maior a energia que o universo tem tinha no início dele né? mais chances tende ele mais cedo tá certo? quanto menor a probabilidade quanto menor a energia menor a probabilidade e tudo é lá quanto menor a probabilidade ele nasce tá certo? a gente pode também calcular o tempo associado ao tonelamento né? que basicamente seria o tempo né? em que dado uma certa energia o universo precisaria pra tonelar né? ficaria preso naquela região ali até tonelar né? então a gente pode calcular basicamente por essa expressão aqui a probabilidade de tonelamento aqui aquele A-C-E né? tá certo? e a gente calculou só pra ter uma ideia aqui não tem as unidades de tempo né? porque a gente trabalha num certo sistema que a gente tem que fazer uma conversão complicada né? pelo SI né? mas só pra gente ter uma ideia por exemplo se a energia fosse da ordem 224 que é uma das maiores energias que esse modelo que o universo pode ter e ficar presionado à esquerda ali ele tunelaria nesse tempo aqui né? 5 vezes 10 a 3 unidades de tempo né? se ele tivesse 0.5 de energia quase 0 ele levaria esse tempo aqui ó 10 a 44 unidades de tempo por tonelamento certo? ou seja uma diferença muito grande né? que ele ficaria um tempo aprisionado e aqui rapidamente ele tunelaria bom então nessa nosso seminário né? apresentação a gente é mostrou então pra vocês o seguinte olha quando a gente aplica a relatividade geral para a tecnologia em geral os modelos dizem pra gente que o universo começou a mudar em pé com uma singularidade ou seja uma vez que ele esse kickback acontece a gente não consegue é descrever exatamente o que que acontece no meio que ele é uma singularidade e a teoria não é funciona nessa singularidade não consegue descrever essa singularidade pra tentar descrever isso então a gente é parte com uma outra teoria que seria a relatividade geral quantizada né? pra tentar é estudar o que que é efetivamente aconteceu nesse instante então nesse nessa teoria a gente em alguns vários modelos já estudados a gente vê que esse kickback na verdade não aconteceu porque o universo nunca começou efetivamente num tamanho zero né? certo? começou sempre num tamanho infinito né? de uma maneira de a gente entender então esse tipo de resultado é essa ideia do tunelamento né? o universo efetivamente ele só apareceu só surgiu quando ele atravessou essa bandeira né? então ele surgiu do nada né? ou seja do lado direito da barreira com certo tamanho já finiu e evoluiu até os dias de hoje certo? bom então isso é basicamente o que eu queria falar com vocês então eu agradeço muito a atenção e o progresso então eu agradeço uma pergunta no mesmo tempo do que eu vou falar foi foi de invenção a uma pergunta é tem uma ideia de meio do que acontece é a gente muda tipo a gente muda se a gente muda se o ciclo Bom, o grande interesse da gente estudar o modelo desse tipo de radiação é que a gente acredita que no início do universo há radiação dominada, mas obviamente você pode tentar utilizar outros tipos de matéria se você quer estudar não só o universo do universo, como talvez uma possível evolução do universo, acreditando que essa teoria da cosmologia quântica possa talvez falar alguma coisa sobre essa evolução do universo. Então, por exemplo, depois a gente viu aquele esquema da evolução do universo, quando a matéria começou a dominar a radiação a gente pode pensar, se essa teoria for válida ainda, tentar fazer um modelo em que eu tenha descrevido aquele momento aquela transição entre os desguros. Então, a gente pode colocar um modelo em que o fluido possa representar a matéria visual por exemplo, uma coisa muito simplificada, a matéria visual, a apresentação, que eu vejo fluido e poeira, por exemplo que é uma matéria que não interage uma com a outra, uma pressão zero e estudar esses modelos, por exemplo, o Big Bang, por exemplo, a gente está vendo esses estudantes de maneiros que não acontecem a probabilidade de um tonelamento, para esses casos, é bem maior do que a condensão mas a gente efetivamente não está interessado muito nisso, porque a gente imagina que inicialmente a radiação isso é muito importante, mas em alguns artigos recentes, a gente viu, teve alguns resultados, não nosso grupo, mas outros grupos e mostraram que essa fase de expansão atual que a gente está vivendo, pode ser descrito a partir de um modelo bastante simples desse ali, um poeira. Então, a fase inicial da expansão, a partir da inflação, como a gente viu hoje ali teve, então, inicialmente, essa fase de expansão, acelerada, depois o universo parou e expandiu, e depois expandiu de novo, aceleradamente isso, esse tipo de comportamento, pode ser entendido em um modelo bastante simplificado, por exemplo, de espelho ao invés de radiação Você acha que essa segunda seleração que a gente recebe hoje, pode ser descrita por um efeito implante ou por consequência de um efeito implante? De certo? De certo? Talvez algum estado, não é? Porque essa seleção atual precisa de um tipo de material muito particular, não é? que tenha se formado devido ao processo próprio. Isso é possível. E aí E aí